E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, vim trazer uma tarefa específica do Expresso, da memória do envio, acho que é assim que se fala, eu tô falando tudo errado aqui ó, memória do Expresso do envio, tá? Mas primeiramente, se você puder me apoiar na loja de itens, eu fico muito grato, tá? Tag Coyote SP. Já pus no canal todo as tarefas, tá aí no canal, se você ainda não viu, tem um vídeo no canal com todas as tarefas. E a tarefa que eu vim ajudar vocês a fazer aqui é você aí destruir os drones em lugar disputado aí do Expresso do envio, tá? Eu não sei se é dessa forma que tá escrito, mas você vai ver o título do vídeo e é dessa forma que tá no título do vídeo a tarefa, beleza? Você tem que destruir três e eu vou mostrar pra vocês os locais que você vai fazer isso. Então eu tô aqui no ônibus de batalha, tá? Tem dois pontos, tá? Amarelo, esses locais que você vai ter que ir, tá? Que é os locais disputados onde tem os drones. Toda vez que você pula a mão de batalha é só você olhar os locais que estão inscritos em amarelo, ó, aqui ó, Pinhasco, Privatá e outro aqui. Que é esse local que você vai fazer aí a primeira tarefa, tá? Estou a drone está hackeado, você vai ter que destruir três drones nesses locais que estão com o nome amarelo. Então não vai ser igual o meu, tá? Talvez você pule uma partida e esteja em outro local, mas é só você ir no local que está escrito o nome em amarelo que você consegue aí fazer essa missão, beleza? Se esse vídeo te ajudar, não esqueça de deixar o like, por favor, apoia na loja da Itens Moçada, isso é muito importante. Então eu vou cair aqui, já vamos destruir aqui os três drones que estão pedindo nesse desafio, pra ver se já conta. Pra gente depois já liberar o próximo estágio, beleza? Então já estamos caindo aqui no baúzinho. Pra gente já poder aí Conseguir aí destruir os drones. Vamos ver se nós encontramos o drone aqui. Eles estão ali, sendo uma arma de alcance melhor, tá? Agora já vai dar pra gente fazer aí o desafio, beleza? Beleza? Olha só, gente. Se a minha mira ficou boa, destruir o mundo, já contou. Dois. Faltam mais um aí pra gente completar aí o desafio. Beleza? Então já completamos aí, já liberou o próximo estágio. E aí